Música Bem-vindo a mais um vídeo do canal que aumenta o seu conhecimento em futebol E olha só pessoal, hoje eu trago para vocês um vídeo bem legal de um time bem interessante Com um dos maiores lá da Turquia, que tem uma torcida sensacional Eu estou falando do Galatasaray, espero que vocês gostem desse vídeo, está bem completo Não esqueçam pessoal, assistam até o final, eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar conhecimento na sua vida Beleza? Então roda a vinheta e vamos conhecer a história do Galatasaray Música E só lembrando pessoal, esse vídeo faz parte da playlist Histórias de Times Europeus Vou deixar o link dessa playlist aqui na descrição para você conferir aí os outros vídeos que eu já gravei aí Contando a história de vários times europeus, beleza? Mas então, em relação ao Galatasaray O nome oficial do clube é Galatasaray Sport Club Significa algo mais ou menos como Galatasaray Sport Club Fundação 1905, apelido Os Leões Inclusive, o mascote do time é o Leão O clube está sediado na cidade de Istambul Não é a capital da Turquia, tá? Mas é a maior e principal cidade da Turquia Uma cidade aí conhecida por ser dividida aí, né? Uma parte fica no continente europeu e a outra parte fica no continente asiático Eu já vou falar sobre isso melhor ao decorrer do vídeo No dia 20 de outubro de 1905 Na atual cidade de Istambul Que na época tinha o nome de Constantinopla E era inclusive pessoal a capital do Império Otomano Um grupo de estudantes decidiu criar um clube de futebol Ali Sami Yen foi o principal líder desse grupo E na hora de os jovens escolherem o nome que iria representar a equipe Eles optaram pelo nome de Galatasaray Em homenagem à escola onde eles estudavam Que se chamava Liceu de Galatasaray Inaugurado em 1481 Além disso pessoal, o nome do bairro em que fica a escola, né? Se chama Galatasaray Que em português significa algo como Palácio de Galatasaray Uma referência à Torre de Galatasaray Um centro turístico da cidade Na época o futebol no país era praticado majoritariamente por estrangeiros Mas o objetivo dos fundadores era de se criar um clube com identidade local Apenas se inspirando no modelo de jogo britânico O mais popular naquele período Apesar de ter sido fundado em 1905 O time só foi registrado oficialmente em 1912 Isso porque pessoal, as leis do Império Otomano Não permitiam que os cidadãos locais praticassem o esporte futebol Diferente dos estrangeiros que moravam lá, tá? Eles sim podiam jogar Mas os cidadãos locais ficavam proibidos aí até 1912 Quando foi liberado, flexibilizado aí muitas das leis do Império Otomano Que lá na frente viria a ser derrotado E viria aí a República da Turquia Por mais que o futebol local fosse amador O Galatasaray já havia realizado muitos jogos Contra equipes que também surgiram na região Um desses jogos ficou marcado porque envolveu o seu maior rival O Fenerbahçe Em fevereiro de 1911 Os dois times se enfrentaram E a partida entrou para a história Por ter registrada a maior goleada entre as equipes até aqui E isso a favor do Galatasaray Nada menos que 7 a 0 E olha que essa partida aconteceu num terreno Onde hoje está construído o atual estágio do rival Suglu Sarasoglu A fase de maior sucesso da equipe aconteceu durante a década de 90 E final dos anos 2000 Quando o clube venceu simplesmente A Copa da UEFA e a Supercopa a nível europeu E ainda vários campeonatos nacionais Isso só aconteceu porque o time contou com uma das melhores gerações De jogadores turcos na história Não é à toa que a seleção da Turquia Conseguiu chegar nas quartas de final da Euro do ano 2000 E alcançou o terceiro lugar na Copa do Mundo de 2002 Os adversários do Galatasaray sofrem muito Quando tem que ir jogar na casa dele Isso porque a torcida do clube É conhecida por ser uma das mais barulhentas da Europa Eles simplesmente criam um clima absurdamente intimidador Inclusive o local é muitas vezes chamado de inferno Devido claro ao ambiente hostil causado pelos torcedores Além disso a torcida do Galatasaray É famosa por criar diversos tipos de mosaicos Que impressionam os adversários Dá uma olhada nessas imagens Até aqui é o único clube turco Que pode se gabar Por ter vencido o campeonato nacional A Copa da Turquia A Copa da UEFA E a Supercopa da UEFA Diga-se de passagem Em cima do Real Madrid Um feito que coloca o time No patamar superior ao do seu maior rival E enche de orgulho a sua torcida Nos primeiros anos de fundação As cores do Galatasaray eram o vermelho e o branco As mesmas cores da bandeira da República e da Turquia Que posteriormente nasceria devido a queda do Império Otomano Mas os fundadores resolveram buscar novas alternativas de composição da identidade do clube Ali Sam Yen, o principal fundador Decidiu visitar uma região comercial de Istambul E ao entrar em uma das lojas de tecidos da região O vendedor apresentou duas opções Um tecido em tom grenar e outro amarelo Ao ver os dois tecidos Ali Sam Yen se impressionou com a beleza e brilho das peças E automaticamente imaginou o time usando estas cores E comemorando vitórias Desde então o clube possui essa identidade visual Chegaram também a incluir a cor preta nesse padrão de cores E manter a cor branca no padrão visual da equipe O emblema do clube é bem minimalista Mas ao mesmo tempo consegue transmitir uma sensação de modernidade bem interessante As duas primeiras letras que representam o nome do clube estão entrelaçadas G em alusão a Galata E S em referência a Saray Cada uma delas se apresenta com uma cor diferente No caso, as duas cores que simbolizam o time O vermelho grenar e o amarelo De forma geral, existem três grandes clubes na Turquia Além do Galata Saray, temos o Fenerbahçe Ou Fenerbahçe, como alguns pronunciam E o Besiktas O jogo contra o Fenerbahçe é chamado de Derby Intercontinental São os dois maiores clubes da Turquia E a localização dos seus estádios estão em continentes diferentes Só para contextualizar, tá pessoal? A cidade de Istambul é dividida pelo Estreito de Bósforo Então uma parte da cidade está no continente europeu E a outra parte está no continente asiático Acontece que o Galata Saray está na região europeia E o Fenerbahçe na parte asiática O confronto entre os dois times simboliza a maior rivalidade do futebol turco Muito por conta dos títulos conquistados Da força da torcida, da estrutura, enfim Por toda a influência que esses dois times têm lá no país E além disso, é uma das maiores rivalidades do mundo Outro time aí que rivaliza bastante com o Galata Saray É o Besiktas Ou Besiktas Que tem uma grande torcida E atualmente costuma incomodar na disputa de títulos locais Assim como no jogo contra o Fenerbahçe O jogo do Galata Saray Contra a equipe do Besiktas Costuma ser bem intenso Porque as duas torcidas Quase sempre entram em confronto pelas ruas de Istambul Um jogo aí que ficou marcado entre esses dois times Aconteceu em 2013 E o brasileiro Felipe Melo Depois de ser expulso Provocou a torcida do Besiktas Que invadiu o gramado E o jogo precisou ser encerrado por conta aí Da violência né Praticada aí pelos torcedores no estádio Destaque também pessoal Para o Trabzonspor Que apesar de não ter aí o apelo Dos três grandes times do país né Consegue de vez em quando Incomodar na briga por títulos E é inclusive O quarto maior vencedor de campeonatos turcos Na história do país O estádio onde o Galatasaray manda os seus jogos É chamado de Complexo Esportivo Ali Sam Yen Homenagem aí né Ao principal fundador do clube Ele tem uma capacidade para cerca de 52.280 pessoas Foi inaugurado em 2011 Através de um amistoso entre o Galatasaray E o Ajax da Holanda O jogo ficou 0x0 Agora vocês veem aqui na tela A relação dos principais títulos conquistados pelo Galatasaray Até a data em que eu publiquei esse vídeo né A nível nacional Temos aqui ó Destaque para o campeonato turco Conquistado 23 vezes A última conquista Aconteceu na temporada 2022-23 A Copa da Turquia 18 vezes A Supercopa da Turquia 16 vezes Agora a nível internacional Temos aqui a Copa da UEFA Vencida na temporada 1999-2000 E também a Supercopa da UEFA Vencida na temporada 2000 aí Diante do Real Madrid E eu separei aqui pessoal Essa grande campanha aí que o Galatasaray realizou Na Champions League Ele chegou na semifinal tá Da temporada 1988-89 Ele foi derrotado pelo Esteua Bucaresti da Romênia Na semifinal Que veio aí a enfrentar o Milan na final né E perdeu por 4x0 aí Para a equipe italiana E esses daqui são alguns dos principais ídolos do Galatasaray tá Esse Halam Suku é um jogador turco Inclusive o maior artilheiro do Galatasaray Talvez aí um dos maiores ídolos da história do clube Mas eu coloquei outros jogadores aqui ó Que muitos são bem conhecidos do público brasileiro né Como por exemplo Mondragon, Falcão Garcia, Snyder, Didier Drogba Fernando Musleira E os brasileiros né Felipe Melo E também o goleiro Tafarel E por falar em brasileiro O meu destaque aqui vai para o Mário Jardel Ele que é apelidado aí de Super Mário Pela torcida do time Marcou inclusive pessoal Os dois gols da vitória do Galatasaray Na final da Supercopa da UEFA de 2000 Contra o Real Madrid Bom, agora eu vou te mostrar aí algumas imagens Da torcida do Galatasaray E eu queria aproveitar para te lembrar de se inscrever no canal tá Caso você não seja um dos inscritos Aproveita então agora mesmo para você se inscrever no canal E não perder nenhum próximo vídeo Que eu gravar e jogar aqui no canal Beleza? Então faça sua inscrição E confere aí agora algumas imagens da torcida do Galatasaray O que é 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, se você quiser sugerir outros times aí, europeus, pra que eu possa pesquisar e trazer aqui pra galera do canal, coloca aqui o nome dele na seção de comentários, beleza? Compartilha esse vídeo com o seu amigo que gosta do Galatasaray ou aquele seu amigo que gosta de futebol europeu, gosta de aprender sobre histórias de times, seja do Brasil, seja de times do mundo todo, beleza? Então compartilha com ele, se inscreve no canal, deixa o seu like porque isso é muito importante pra mostrar pro YouTube que esse conteúdo aqui é interessante, é relevante e pra que ele possa recomendar aí esses vídeos pra outras pessoas que, assim como você e eu, gostamos, somos apaixonados por futebol, beleza? Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, abraço e até o próximo vídeo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL